O corte de 10 bilhões de reais no orçamento do Bolsa Família de 2016 proposto no Congresso Nacional geraria impactos negativos em indicadores de saúde e educação e também na atividade econômica do país. É o que mostra um estudo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A proposta do governo reserva quase 29 bilhões de reais para o Bolsa Família em 2016. Os recursos vão atender cerca de 14 milhões de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que se comprometem a manter os filhos menores na escola e a caderneta de vacinação das crianças em dia. No Congresso Nacional, o deputado Ricardo Barros, responsável por encaminhar a proposta de orçamento do governo, propõe cortar 10 bilhões de reais do programa, o que equivale a 35% dos recursos para o ano que vem. O governo é contra o corte no Bolsa Família e entende que o ajuste nas despesas é necessário, mas defende que as reduções devem ser feitas em outras áreas. O Bolsa Família é prioridade para o governo da presidenta Dilma. É um projeto fundamental, é um programa que garante que nós possamos romper com o ciclo da exclusão. É um programa que já mostrou a sua capacidade de garantir que o Brasil seja um país com mais igualdade, com mais igualdade de oportunidades. Segundo um estudo divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o corte de 10 bilhões de reais no orçamento do programa significaria excluir do Bolsa Família 23 milhões de pessoas, o que levaria 8 milhões de cidadãos de volta para a situação de miséria. A cada hora, seis crianças de até cinco anos poderiam sofrer desnutrição crônica e a cada dois minutos, uma criança deixaria de frequentar a escola. Seria uma situação extremamente grave, um retrocesso em termos de proteção social. Além disso, o Bolsa Família tem hoje comprovadamente um impacto sobre a saúde das crianças, sobre a saúde das famílias e sobre a escolaridade das crianças que fazem parte das famílias do Bolsa Família. O corte proposto pelo relator do orçamento também teria impactos sobre o setor produtivo. Existe hoje uma estimativa que foi construída pelo IPEA de que cada real gasto com benefícios do Bolsa Família gera mais 1,78 reais na sequência, nas atividades, no comércio, na produção, em termos de renda, em termos de emprego. Então, com isso, a gente poderia fazer uma estimativa de que se o programa Bolsa Família tivesse tido apenas dois terços do seu tamanho, ou seja, um terço do orçamento do programa Bolsa Família não tivesse existido desde o começo do programa, nós teríamos tido menos crescimento econômico no Brasil. A gente fez uma estimativa de que aproximadamente o Brasil hoje teria 140 bilhões de reais a menos de PIB. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.